Show na passarela do projeto Costurando Cidadania. Formatura das alunas foi realizada com desfile de moda. A festa marcou mais uma etapa na vida profissional dessas verdadeiras artistas. Noite de festa, as alunas desfilaram vestidas com as roupas que elas próprias confeccionaram. Criaram os modelitos com muito capricho e dedicação. O público ficou impressionado com o desfile, que teve até coreografia e, claro, muitos registros. Lindo, muito bem organizado. Eu achei maravilhoso. A certa força de parabéns é uma qualificação para as alunas nota 10. Um dos destaques foi a pequena Caroline, que desfilou com roupas exclusivas feitas pelas professoras do curso. Foi ótimo participar desse desfile lindo, que foi o meu primeiro desfile da Fundação Tata Porte. Foi legal. A formatura do Costurando Cidadania reuniu mulheres que foram em busca de uma capacitação. Durante o curso, elas aprenderam as técnicas mais modernas de corte e costura. Joedna exibiu na passarela uma peça fina e elegante que ela já havia feito em projeto na boneca. O lindo vestido vermelho fez sucesso. Uma realização. Ficou muito bom. Quando eu fiz o da boneca, ficou muito bonito, mas para mim ficou melhor ainda. Eu não tinha vontade de tirar mais. Depois do desfile, o momento de receber os certificados. Adorei a noite de hoje. O curso foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Deu uma outra visão de vida. Para mim foi muito bom mesmo. E a noite foi muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Muito bom estar com o certificado na mão. Como quiser trabalhar, né? Ah, certificado. Já estou com o certificado. Estou aqui. Estou costureira. Agora sou uma costureira de marca industrial. Soledad, que foi oradora da turma, descreve a experiência como algo positivo. Eu tenho uma profissão agora, né? Eu tenho um certificado que vão abrir muitas portas para mim. E eu estou preparada. Uma das professoras afirmou que ensinar essas mulheres é para lá de gratificante. Para mim é uma coisa maravilhosa. Porque eu renovei uns 10 anos. Eu adoro ver gente, trabalhar com o público. É isso que eu gosto. E ensinar, eu ensino por prazer. Acho muito bonito a profissão de costureira. E quem tem boa vontade, eu tenho muita paciência. E para essas novas costureiras, a Fundação Setaporte ainda tem outros planos. Não para por aqui. A formatura é só um ritual de passagem para elas. Que agora a próxima etapa é continuar a qualificação que elas estão recebendo para o SEBRAE para que a gente possa montar essa primeira cooperativa de trabalhadoras em corte e costura aqui da cidade de São Vicente. O projeto da Fundação Setaporte começou em 2014 e visa incentivar as mulheres acima de 25 anos a encontrar, além de uma oportunidade no mercado de trabalho, a inclusão social. Muitos vão para o lado profissional na questão das confecções. Muitos já foram chamadas. Muitos fazem o trabalho em casa mesmo. A gente, na realidade, não tem um viés profissional somente. Tem um viés, as pessoas podem ir lá para poder sair de casa, se divertir, poder se distrair com as outras pessoas.